MÚSICA MÚSICA Bom guininho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Só, 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 só. Vamos lá, vamos lá. Quatro, cinco, seis. Já devido um pouquinho, né? Quatro, seis. Vamos lá, vamos lá. Isso, esse é o trabalho. Pode vir. Isso, vamos achar a paz. Trabalha na beira, vou. Vamos lá. Baixa, baixa, baixa lá. Vai, Gilson. Vai, Gilson. Vai, Gilson. Vai, Gilson. Prisiona lá, João. Prisiona a boca na bola. Isso. O que é isso? Isso, pode ir, pode ir. Boa. Brilha, brilha. Isso, brilha. Isso, brilha. Boa. 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 Boa.